Fala família! Hoje é um vídeo esclarecedor. Quero deixar claro aqui pra vocês o meu posicionamento com os apelidos, as marcas, as pessoas que são mais sensíveis do coração, pessoas que ficam um pouco chateadas com o Tio Chico pelo fato de eu fazer essas galhofas, né? De eu colocar apelidos nas marcas. E aí eu quero deixar claro pra vocês qual é o meu intuito. Mas antes disso, eu quero convidá-los a participar das minhas rifas, participar também lá do meu Instagram, arroba Chico Sepulveda, promoções todos os dias dos meus patrocinadores. Vale a pena, tá, pessoal? Promoção todos os dias. Os meus patrocinadores estão aí no empenho de colocar aí suas promoções e vale a pena você seguir, tá? Vai que rola alguma oportunidade pra você. Já peço logo pra você deixar seu joinha e também peço pra que você seja membro do canal. Clica nesse botão aí, seja membro. E se você gosta do meu trabalho, quer continuar acompanhando e me ajudando aqui nesse projeto do meu canal, que é um projeto da minha vida, seja membro e me ajuda, tá? Mas eu quero ler aqui um e-mail do Dionísio Medeiros. E aí eu quero ler com muito respeito, muito carinho a você, Dionísio. Muito obrigado. Por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, porque o Dionísio me mandou um e-mail muito carinhoso. E vamos lá. Chico, saudações. É o Dionísio Medeiros. Chico, saudações. Há muito tenho acompanhado seus comentários e respeito todos, mesmo não concordando com alguns. Mas ultimamente tem me incomodado o modo como tem se referido a marcas líderes de mercado. Chamando-as de picolé de chuchu e asa de frango. Lembrando que não sou ligado a nenhuma marca. Não sou jovem. Tenho 77 anos. E ainda continuo viajando de moto. Show de bola, Dionísio. Já tive muitas motos. E de várias marcas e modelos. BMW, Yamaha, Honda, Tiger, Agrale, etc. Acho que não existe moto perfeita. Todos têm seu valor. E o que se espera da moto, dependendo do modelo. Você tem se fixado nessas novas marcas que estão vindo para o Brasil. Acho que devemos respeitar todas. Mas sempre que você faz um comentário a uma dessas marcas, procura denegrir as marcas líderes de mercado. Sempre que isso ocorrer, procure enaltecer a marca, modelo, que está se referindo. Falando se suas qualidades ou defeitos, se for o caso. Esquece das outras marcas. Isso lhe dará mais credibilidade. Acredite. Segundo Dionísio. E aí, carinhosamente, ele coloca aqui e fecha aqui o e-mail dele. Desculpe a minha sinceridade, mas é a opinião de quem tem mais de sete décadas de vida. Só para o seu conhecimento. Recentemente, troquei uma BMW GS 1200 e comprei uma NC 750 da asa de frango, da Honda. Não me arrependi. Ele não coloca asa de frango, não, tá, gente? Isso é o que me... Foi ato falho meu. Não me arrependi. Ela me leva onde a outra me leva. Ô, gente, desculpa. Pera aí. Eu não vou nem cortar, viu, Dionísio? Desculpa. É porque eu fico lembrando aqui da asa de frango. Pera aí. Pera aí. Deixa eu respirar. Pronto. É, ele diz aqui, não me arrependi. Ela me leva onde a outra me levava, com melhor custo-benefício. Minha próxima viagem é ir de São Paulo a Natal, assim que passar essa fase da pandemia. Grande abraço, Dionísio Medeiros. Dionísio, um beijo para você. Uma honra receber um e-mail seu, tá? Um motociclista das antigas. Você, com seus 77 anos, ainda rodando de moto. E você ainda me manda um e-mail, que eu fico muito lisonjeado, tá? Mas deixa eu tentar te explicar o que que acontece. Não é falta de respeito, ao meu ver, tá? Eu entendo que você entende que é uma falta de respeito. Não é. É uma forma divertida de eu fazer, de eu chamar a atenção das marcas e fazer com que as pessoas, elas entendam que as marcas precisam melhorar. E isso é uma forma divertida, é uma forma alegre, é um humor. Só que eu, pelo fato de eu não ser um cara do canal, não ser um canal de humor, e eu claramente não ser um humorista, né? É óbvio. Eu não me acho um cara engraçado. Eu tenho um humor muito parecido com o do meu pai, o seu Jorge Sepúlveda, que já não tá mais no plano. E meu pai faria, meu pai faria 102 anos esse ano, né? Meu pai, ele se foi com 93. E ele agora faria 102 anos. Então, assim, o meu pai, ele tinha um humor muito estranho, porque eu, quando ele falava alguma coisa engraçada, eu não entendia se ele tava fazendo uma piada ou se ele tava falando sério. Eu acho que eu sou um pouco assim. Então, muitos de vocês não entendem que eu tô falando, ou chamando asa de frango, ou picolé de chuchu, ou a morta-viva, ou a prima rica, a tartaruga ninja, a panela véia, sabe? Eu acho que vocês não entendem. Quando eu faço uma piada, sempre tem um quê de crítica. É uma crítica a marca. E aí, uma crítica sempre com um bom humor. E aí, vamos lá. Por que asa de frango? Porque é asa de frango, né? É asa de frango. A marca é o asa de frango. Não é asa. É asa de frango, pô. Por quê? Porque a marca, ela não tem essa... A Honda, ela não tem esse primor todo. Não tem moto premium da Honda. Tem? Não tem. Então, é uma asa de frango mesmo. Ao invés daquela asa, é uma asa de frango. É um franguinho. O picolé de chuchu. Por que eu chamo de picolé de chuchu? Quem já chupou um picolé de chuchu? Tem gosto de quê? Tem gosto de nada. Então, a Yamaha é uma das melhores marcas do planeta. Eu sou um chuchu lover. E aí, as pessoas que gostam do picolé de chuchu, eu chamo de chuchu lovers. E eu, como chuchu lover, assumido, e muitos dos meus inscritos sabem disso, sabem que eu tenho críticas muito contundentes à Yamaha em relação à sua postura. Às vezes, isso ouça. Eles sentam no pudim, eles não ligam. Para eles, estar no segundo lugar está sempre bom. A Honda em primeiro lugar. Eles não se movimentam. Tendo claramente motocicletas superiores do que a Honda. Tecnologias superiores em algumas motocicletas. E tendo muita qualidade. Mas eles continuam sentados no pudim e soço lá com o gosto de picolé de chuchu. E sendo conservadores e não querendo avançar. E não trazendo mudanças para alguns modelos que poderiam beneficiar a nós, consumidores. Então, é uma crítica. Eu sou um crítico. Entende, Dionísio? Então, meu papel aqui não é fazer o senso comum. Eu não quero ser igual aos outros. Eu sou diferente. Então, a minha diferença e a forma como eu chamo a atenção, como eu chamei a sua atenção, é criando esses apelidos infantis, bobos, mas divertidos. Que faz com que as pessoas, de forma carinhosa, digam que o cara é um chuchu lover. Ou ele é um comedor de asa de frango. Ou ele tem uma prima rica, como você tinha uma prima rica. Pois é, BMW a gente chama de prima rica. Sabe por quê? Prima, prima, quem sabe o que é prima? Prima são aquelas moças, né? Aquelas moças que acompanham, né? E rica, né? Então, tem muitos apelidos engraçados que eu faço. E tem outros que eu já criei também. Que é exatamente para a gente poder se divertir. Mas com um fundo de crítica. Então, eu acho que é um humor que eu criei aqui no canal. Que chama a atenção dos consumidores perante essas marcas. E, claro, as marcas também estão atentas a isso. Muitas delas me ignoram, mas elas sabem que eu existo. Então, Dionísio, não se chateie. Assim como eu digo para você, eu digo para centenas de outros inscritos ou não inscritos que não entendem a minha proposta de diversão. De levar na galhofa mesmo. Na brincadeira. É uma brincadeira saudável. Não tem nada de desrespeitoso. Não tem nada de desabonador para as marcas. Porque todos sabem que eu sou extremamente profissional. Eu vivo desse canal. Eu gosto do que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu tenho ron da asa de frango. Eu tenho picolé de chuchu. Já tive picolé de chuchu. E adoro. Então, assim, tem um sonho de ter uma prima rica que você já teve e se desfez. Agora está na asa de frango de novo. Então, assim, caia na brincadeira, Dionísio. Você com sua sabedoria, aos seus 77 anos, eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo, você vai entender que o meu papel não é ser comum. Não é ser igual. Se eu fosse igual aos outros, eu estaria aí aplaudindo as marcas e achando que simplesmente elas estão fazendo o certo, mas com alguns pequenos problemas. E não é essa a forma que eu... A forma que eu achei para poder chamar a atenção das pessoas são os apelidos. Os apelidos carinhosos, esse tipo de brincadeira que pegou. Então, eu acabei me tornando conhecido por alguns, por ser uma pessoa crítica, um cara ácido, um cara que faz uma brincadeira saudável. E por outros, um cara bobo que faz uma crítica infundada e apelidos infantis. Então, eu não tenho como agradar a todos, contanto que falem de mim. Isso vai ser ótimo. Sempre. Então, Dionísio, você com sua sapiência e sua sabedoria, né, aos seus 77 anos, que eu respeito demais, entenda, é uma crítica, tá? Tudo isso que eu faço é uma crítica e uma crítica saudável, tá bom? Assim como eu estou falando aqui para o Dionísio, que eu agradeço o e-mail e fico lisonjeado, Eu digo para você, meu inscrito, minha inscrita, que não entendia, né, a proposta desses apelidos, ou continua sem entender. Eu só lhe digo uma coisa. Leve na boa, se divirta, não se magoe, no hard feelings, não seja tão sensível. E como diz o querido Chaves, não se irrite, beleza? Deixa aqui seu joinha, se você não gosta de mim, continue me assistindo que um dia você vai gostar. E se você gosta de mim, seja membro do canal. E um beijo. Aqui nesse canal tem vídeo todos os dias, a partir das 7 da manhã. Um beijo. Eu não mando salve, eu mando beijo. Um beijo para vocês.